Elisete Moreira Cardoso Nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de julho de 1920 Elisete Cardoso nasceu no subúrbio de São Francisco Xavier, próximo ao Morro da Mangueira Vinda de família pobre, tinha o sonho de ser artista E era levada pelo pai para cantar pelos bairros da Zona Norte Carioca Cobrando ingresso das outras crianças para ouvi-la cantar os sucessos de Vicente Celestino Seu pai, Jaime Moreira Cardoso, era celesteiro Tocava violão e levava a filha em suas apresentações A mãe, Maria José Pilar, era dona de casa que também gostava de cantar Elisete tinha cinco irmãos A família frequentava casas de samba e festivais de músicas popular da cidade Além de conviver com grandes músicos na casa da tia Axiata Que era amiga de seus pais e de seus tios Ivone e Pedro Quando criança, Elisete também colocava em prática seu lado escritora e atriz Costumava escrever e apresentar peças teatrais para as crianças da vizinhança Sempre tendo como inspiração de suas criações as músicas de Vicente Celestino Embora sempre almejasse brilhar nos palcos, sua vida não foi fácil Após concluir o curso primário, Elis e seus irmãos tiveram que abandonar os estudos E ajudar no sustento da casa Começou a trabalhar aos 10 anos e entre 1930 e 1935 foi boconista Funcionária de uma fábrica de saponácio e cabeleireira A vida de Elisete começou a mudar aos 16 anos Quando ela teve sua primeira festa de aniversário Para a festa foram convidados vários amigos de seu pai e de seu tio, também músico Como Pixinguinha, Dilar Mano Reis e Jacob do Bandolim Seu tio a apresentou a Jacob Que pediu que a jovem cantasse para todos na festa Com o que Elisete concordou, mesmo sendo muito tímida Todos os convidados gostaram muitíssimo da sua voz Jacob, impressionado com a voz da adolescente Elisete que mesmo sem jamais ter passado por uma aula de canto Já era impecável como uma profissional Resolveu convidá-la para fazer um teste na rádio Guanabara E ver se o dono a aprovava Elisete iria à rádio no dia seguinte E com louvor conseguiu passar na prova e eliminar diversas candidatas Venceu a prova em primeiro lugar E assim sua carreira deslanchou Com apenas um disco gravado Começou a ganhar um bom dinheiro E ajudar a sua família Seu pai era contra a exposição da filha E não queria que ela se tornasse profissional Mas Elisete tinha um gênio muito forte E uma vontade de realizar seus sonhos maior ainda Então, mesmo contra a vontade de seu pai Realizou sua primeira apresentação em 1936 Do programa Suburbano da Rádio Guanabara Ao lado de Vicente Celestino, Aracide Almeida, Moreira da Silva Noel Rosa e Marília Batista Na mesma semana, foi contratada para um programa semanal na rádio E a partir daí, nunca mais parou de fazer sucesso Gravando um disco atrás do outro Em 1987, recebeu o convite para uma excursão musical no Japão Após o término dos espetáculos Ficou algumas semanas passeando pelo país Quando hospedada no seu hotel, Elisete se sentiu mal Com tonturas e dores estomacais Até que vomitou sangue e desmaiou Um dos funcionários do hotel a encontrou caída no chão E chamou uma ambulância A cantora acabou sendo internada às pressas Após uma endoscopia, os médicos japoneses Diagnosticaram Elisete com um câncer no estômago Que obrigou a cantora a passar por uma cirurgia de emergência Para conter o sangramento e diminuir o tumor Seus filhos foram visitar E após algumas semanas de internada Elisete pôde voltar ao Brasil acompanhada por seus filhos Ela passou a se tratar Mas apesar de tomar medicamentos E fazer os mais avançados tratamentos contra a doença na época O tumor havia crescido mais Depois de uma temporária remissão E se espalhou Elisete passou os últimos três anos de sua vida À base de muitos medicamentos Tendo sofrido significativa perda de peso Além de fortes dores estomacais e abdominais As asgruras de saúde, por sua vez, não a bateram Tendo a oportunidade de descansar mais Alimentar-se melhor E cancelar muitos shows Conseguiu permanecer próximo àquilo que gostava A música Quando conseguia ter forças para andar Com a ajuda Subia aos palcos e fazia shows Mas muitas vezes não conseguia até o final Embora seu público fosse compreensivo Não suportando mais tanta dor E já internada Elisete Cardoso faleceu no dia 7 de maio de 1990 Na clínica Bambina No bairro de Botafogo Na capital fluminense Elisete foi velada no teatro João Caetano Onde compareceram milhares de fãs Foi sepultada ao som de um surdo portelense No cemitério da Ordem do Carmo No Caju No cemitério da Ordem do Carmo